Olá amiguinhos, hoje vamos falar sobre um comando muito importante na modelagem que aperfeiçoa bastante o resultado dos formatos que você dá ao seu modelo é o tal do edição proporcional bom, veja só, eu estou selecionando essa área do nosso modelo e eu vou apertar o comando de dimensão em size, letra S e ampliar veja que ele amplia onde estão somente a área selecionada e forma isso aqui ou seja, ele trabalhou só que não influenciou em nada as outras áreas do nosso modelo vou retornar o tamanho inicial e agora eu vou utilizar o comando de edição proporcional que está aqui, nós vamos ativá-lo veja só a diferença agora, size, veja o que acontece as áreas em volta também são influenciadas e essa influência ela pode ser maior ou menor conforme o tamanho que você dá para essa influência como é que faz isso, movimenta o scroll do seu mouse e vai formando esse tamanho então agora a medida que eu, como esse círculo é maior do que o próprio objeto então ele aumenta praticamente o objeto todo com size mesmo selecionando um pedaço do objeto se eu for mais centralizado ele trabalha essa área quanto maior, mais ele influencia e você pode começar assim, movimentar um pouquinho movimenta mais, movimenta menos conforme você movimenta o scroll do seu mouse com um simples aumento de tamanho você faz formas geométricas bem interessantes então, edição proporcional depois você brinca e vai seleciona uma outra área qualquer e vai brincando com ela tipo, vou fazer mais uma seleção aqui embaixo do pé agora vou fazer de novo G para baixo olha como ele estica tudo que está ao redor, está vendo? vou botar bem reto assim G Z olha aí mesmo os objetos, as áreas não selecionadas estão sendo influenciadas percebe? então, isso chama edição proporcional porque a medida que você mexe num pedaço ele proporcionalmente influencia outras partes do objeto e aí você consegue formar várias formas geométricas bem interessantes ok? é isso aí só um overview aí, uma visãozinha geral do que é o proporcional do que é o Proporcional Editing ok? então, sempre no modo de edição entra aqui e aciona não esqueça de tirar ou desabilitar esse comando quando você for continuar operando a sua malha senão, toda qualquer seleção ele vai querer tratar de forma proporcional tá? e nem sempre você quer, né? então, é isso daí um grande abraço e até a próxima então, então, é isso daí E aí